vamos lá, é 3, é 2, é 1, é 3, é 2, é 1, é tá bom, tá valendo, tá valendo pelo menos material a gente vai precisar por um bom tempo aqui, vou fazer um upgrade aqui, fazer uma home nossa, metal de alta conseguiu bastante, mano porra, acabou tudo, deixa eu ver aqui umas roupinhas caraca, galera aproveitar já fazer pólvora a gente joga esse restinho de sulfuro aqui essa aqui é tranqueira, né cada muro externo aqui como não tem porta eu vou colocar na portita não, essa não essa pronto ela deixou a casa inacabada aí, ó, ó que deu perdeu uma travinha GG olha isso, mano, não foi tão lucroso assim em relação a loot de raid mas pelo menos deu um bom bom coisa aqui, mano bom material pra gente poder fazer guardar o dk da nossa base, né, no caso beleza vou deixar essas gasolinas aí levar só o que é mais importante na verdade o que é importante tá comigo já, né levar esse metal de alta esse outro metal mano, deixa eu pegar aqui rapidão dar uma trava pra esse baú pra não quebrar pra alugar e, sei lá, dar home aqui na verdade aí pode quebrar, né porque já nasce com ferramenta nesse servidor aqui pólvora, metal beleza eu vou de home depois eu nasço aqui, mano putz, sai aqui, ó que vacilo que ele deu, mano esqueceu de pôr o vidro nossa, se tivesse com o vidro eu tava ia ficar puto beleza vou levar o que dá pra levar aqui hum pera aí eu vou jogar essa lâmina eu vou levar esse não, ali telefone não quero a mesa tem mais uma mesa três pra nós, rapaz tamo chique o único problema é que eu não tenho nada pra me defender, tá ligado se tiver alguém aqui ferrou ah, não morri então, tamo tranquilo vou levar esse esse monte de loot pra casa que hoje foi bom começamos bem já ó, o trabalho que a gente pode continuar raidando é aquela ali, ó a torre que a gente furtou é porta de chapa, mano vai que tem uns lootzinhos ali os armários eu já quebrei os baús beleza, deixa aqui no G2 marcado vamos lá pegar nosso loot de raid guardar isso aqui porque eu não sei onde eu vou guardar também tá tudo barrotado nos baús, mano DJ não prende não de novo pelo amor de Deus aí não, assim tá bom deixa assim não vamos ficar querendo consertar senão vai dar ruim até que eu não sei onde eu tô indo ainda toda hora eu entro aqui na minha base eu tenho que descobrir qual o caminho certo pra ir vou colocar uma mesa 3 aqui será que dá bom? aí, ó perfeito caso precisar beleza tá queimando nosso sufurzinho sufurzinho não nosso metal sufur acabou só tem mil só vamos catar aquela torrezinha lá que a gente roubou os furtos roubou os furtos? não furtamos não sei se foi hoje mesmo no mesmo vídeo ou se foi no outro porque eu edito tudo depois então a gente vai descobrir isso só depois quando passar o vídeo se é o mesmo vídeo que eu ridei a brasezinha ali na a torrezinha ou se é o vídeo pós ele, né no dia seguinte o importante é ridear calma aí calma aí ai tamo bem, tamo bem aí rapaz, eu tenho que aumentar esse buraco mano hehehe tá perigoso hum, base ainda aqui ó depois eu passo aqui nessa torre torre tá aqui eita e essa base ainda aqui aqui do lado calma aí só lamento um minuto uh mais sempre pra gente peraí calma aí trinqueira uh até aqui a gente pega depois sem problemas top eita aquela pega trago isso aqui fora vou pegar aqui uma escada fora mais baú aqui em cima peraí 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 escadinha não não é isso aqui não eu pensei que era ride, mano é decay já vi esse baú aqui ou é esse baú que eu vi mesmo não, é isso mesmo mais alguma coisa vamos ver eu preciso daqui da metal, né mas apesar que eu tô cheio de metal lá tranquilo vamos levar pra casa caraca, mano calma aí basezinha a torre vai ter que esperar ih, tem gente fazendo all rig, hein ó o chinook chegando tá lá vai pousar não, não é não só tô dando a volta a chinook do mapa mesmo ou vai pousar vai pousar vai pousar cadê o cara fazendo peraí deixa eu ver minha gasolina ó já tá atirando nele eita rapaz eita rapaz falando de python mano todo bugado todo bugado deixa eu sair daqui antes que eu morra me dei baixo capitão milton a gente podia dar um counter a gente podia dar um counter nele, né tentar pegar o cara o cara são 11h40 esse servidor aqui é 10 minutos crate 1h50 a gente dá tempo da gente raidar e tentar dar um counter nele uh calma calma não não bate não ui peraí toda vez que eu vou pousar aqui é um sacrifício mano levar só uma jack cadinha se a gente precisar a maçãzinha senão eu vou morrer ali de fome continua a mesma tática porta acho que eu joguei meu armário fora ah tem um aqui um pronto beleza vambora a gente tem duas missão primeiro raidar depois o counter uh peraí que tem arma pra guardar aqui calma calma tá enroscando pouquinho pra frente aí calma enroscou o cara na grade aí calma helicóptero ai caceta peraí agora vai agora vai não não foi tá difícil uh agora foi beleza ih rapaz acho que não vai dar pra dar não vai dar tempo de raidar não peraí não vou raidar sim vai cada hour rig depois se não der tempo GG falta só falta 6 minutos a gente vai com esse kit mesmo tacar as bombas nele e já era morreu morreu ae se passa essa esse jarvan aqui essa essa torre sei lá pode ser que era jarvan pra raiva daquela base que tava caindo daqui ali uh ó ó ela tá de frente com o porto ah se bem que ali é a entrada né beleza vamos quebrar aqui caminha e rapaz esse daqui aquelas base base chata provavelmente é isso é sinal que eu não podia ir lá dar conta no cara que eu ia morrer e perder todo o loot então foi bom ter esse atraso aí tem tem que levar pro pro lado o lado positivo né galera deixa eu ver aquela base ainda aqui aproveitar aproveitar já pegar essa escada aqui que aqui tá sem armário mais alguma coisa não né uh vou quebrar esse negócio aqui caramba mano como é que eu consegui ser morto pela trap só cair aqui na pontinha ela atira por cima é isso? que eu não entendi mas tem tranqueira aqui hum pegar um pouquinho um pouquinho de madeira fazer umas lanças é que tem que pegar mais um pouquinho pra pegar mais uma lança aqui agora eu quebro oh agora eu consigo quebrar oh vou pegar só meu tizinho essas lanças que a gente precisar beleza tamo de volta baby tem que fazer uma coisa aqui antes de terminar é quebrar né pra ninguém subir aqui deixa eu ver a outra tá muito não dá tá valendo tá valendo nossa o armado dele tá aqui ó vai ter três portas mano eu tenho pouca bala velho vai ter que ser na peidinha uma e a gente foge o caraca mano uff ui ae ui 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 podia ter jogado aqui né vem aqui ó pra terminar com balinha explosiva e jackhammer se precisasse oh meu deus deixa eu ver tá mais latinha ui ai u que perigoso isso ai tá zenta quase que eu morro caceta pra ver ó dá pra quebrar com a latinha lá granada ui essa não falha pelo menos dá tempo de pular tranquilo rap rap uu aberto rap sabia que eu não ia ter nada falei pra vocês é é é é que deu boa aqui ó pedrinha madeira ouro ólvora e tal de alta vou nem pôr essas portas aqui não trapzinhos gg vou levar essa mira aqui mas eu levo só né e só vou pegar esse martelo aqui que eu vou levar aquela mesa 2 levar a mesa a workbench dos caras tá sendo tipo o meu troféu porque eu não tô levando a nada nada que presta bom pelo menos aqui a gente a gente pode ter tido prejuízo mas foi um prejuízo necessário pra gente tirar curiosidade uia quando reinicia o servidor o helicóptero ele recarrega gg vou carregar o gasolina um pouquinho uuuh ai pera aí a rabeta enroscou calma calma aí ai ai caceta ai eu tô preso não consigo consertar eu falei que ia levar a mesa 2 e não peguei né uuuh agora deu gg sobrou muito loot de hide não galera agora eu não sei como é que eu vou fazer mas tem bastante loot aqui pra eu poder fazer a base render ainda cada o rig já fez né foi embora eita treta gg chegamos sem destruir o helicóptero eita quanto de vida 300 peraí oi 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 Bom, beleza Tem um pouquinho de gasolina Bom, a gente não tem loot de raid Vamos dar uma olhada aqui O que tá acontecendo no mapa aí Pensa, a gente não raid Dá um counter, sei lá Ai, se eu conseguir sair daqui Inteiro Calma Ai, peraí Tá difícil Aê Agora foi Ah, é verdade A base lá, mano Vamos botar aquela base lá Tá indo aqui Aqui, ó Eita Que tão raidando Ó Tem porta na frente Ou porta do lado Ele tá trancado ainda, mano Vamos morrer aqui Tacão de vida aqui A parede Peraí Vim tacar aqui no batente Ui Uma, que caraca Tem que falhar, né Ui Ô, meu Deus Ainda falhou Peguei ainda Ai, caceta Vou jogar uma aqui Também Caraca, mano Nunca demorou tanto Pra estourar uma pedinha Pô Acho que quebrou aqui Já Mario não tinha nada Bora precisar de uma coisa Pra quebrar aqui Os baús, mano Sacar pedindo de novo Aqui Ui Tá longe Ah, mano Vai brincar Que não tem nada Nada aqui Opa Tá quebrando Mais fácil Caraca Droga Não tinha nada De essas tranqueiras Beleza Importante que deu bom Tiramos a dúvida Deu bom nada Morri Ui Ó o naviozão Tá que tá feito Tá que tá feito Não, tá feito nada Rapaz Vamos pegar Vamos fazer o naviozão Tem bala Tem bala pra dedéu Eu tenho duas caixas Vamos lá Boa Vamos jogar fora Vamos jogar fora Essas tranqueiras Vamos jogar fora Eu vou abrir aqui Do capitão Com o silenciador Pra não fazer muito barulho Esse Ui Tá só as balas Armas Eu vou jogar fora Vou usar Hum Tranqueira Pega só Scrap Ui Peraí Tem bot aqui Tô fazendo Mano Ué Nós botam na tira Ué Pode tá bugado Mano Peraí Tem uma base ali Meio d'água Eita porra Vou botar disso aí Ixi Ui Mais um kit Boa Cadê a caixa Mano Ih Tá tudo lá embaixo As três Ixi Já tá as três Mano Caramba Tem que ser rápido Agora que eu vi Que só já tá as três Hum Se os bot não atira Será que o cara Tá lá embaixo Já fazendo Só me falta Mano Até tirar o silenciador Aqui O bot é bugado Esse servidor Mano Capuchá Peri Uuuui Aqui dentro de tranqueira Aqui pra jogar O resto eu não quero Lançadorzinho Top Não tem faltas daqui Dois minutos Dá tempo Cara safado Então Ele já colheu né Coletou Não, falta um ainda Lá na frente Ainda é porque os botes são bugados Uh Vou colocar Speedinho Mano, vou jogar câmera Tem muita câmera lá na base GG Até sumiu já o loot Nossa, é bom saber que os bots são bugados aqui nesse servidor Um minuto Ui, nem vi que eu tava morrendo Caraca, que frustração do cara hein Na hora Mano Uh, GG Mais um airdrop Caraca mano, mais uma casinha LR Ah, vou deixar essas máscaras aqui Não, essa daqui eu já tenho um monte né Caraca vermelha eu nem vou usar Gasolina eu tenho um monte, eu vou pra casa tranquilo Deixa aqui o que eu deixo aqui Olha o kit aqui ó Pronto, tá bom Vambora Ó Ele já tinha morrido uma vez já GG Olha os botes aí bugados ali ó Ai não Vira, vira Aí Vocês viram o loot bugado ali no ar? Olha lá ó O que é isso que tá voando? Ah, um explosivo Não adianta, eu não consigo pegar Tá muito alto Uma semi-automática voando ali Boa meus queridos GG mano Não foi tão ruim assim Até Ó Seis missus Uma C4 E duas P de véia E dois airdrop ainda Ainda dá pra raidar um vizinho E dois airdrop ainda Tchau E dois airdrop ainda E dois airdrop ainda